Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo E bom, manos, pra começar eu quero falar de uma skin que hoje foi anunciada pela Epic Games simplesmente do nada, tá? E eu tô falando dessa skin aí, manos, que é a skin do John Cena É, a Epic Games realmente meteu essa, tá ligado? Eles colocaram que a skin tá aí nessa imagem, pra quem não entendeu é um meme, tá ligado? Que é o John Cena, invisível ali e tudo Mas depois a Epic Games já colocou ali a imagem correta da skin, dá pra ver que tem mais de um estilo E ali os outros itens do conjunto, né? Realmente a Epic Games anda aí muito zoeirinha E eles anunciaram então que a skin vai ser lançada no dia 28, tá? Ou seja, já nessa quinta-feira você vai estar podendo comprar a skin, os outros itens do conjunto na sua conta E o gesto, né, inclusive, tem a música, né, famosa dele lá do WWE, tá ligado? Que eu não vou colocar aqui porque acho que tem direitos autorais Mas acho que todo mundo conhece e ficou bem legal o gesto aí na minha opinião Então tá aí, né, John Cena chegando no jogo E isso é uma notícia boa, mas ao mesmo tempo uma notícia um pouco ruim Porque pode ser que anulou, né, o lançamento da skin do Pacificador Já que o personagem, né, é interpretado aí pelo John Cena E no começo do ano, né, o próprio John Cena tinha tweetado, né, coisas sobre Fortnite E todo mundo, né, tava falando, inclusive eu, que tinha relação com o lançamento do Pacificador Mas agora chegou o John Cena no jogo Então pode ser que o Pacificador não vai ser lançado, né, mas pode ser que sim Também a gente nunca sabe, de qualquer forma, né, tá aí uma skin que vai estar sendo lançada nessa semana E, manos, hoje como é terça-feira, né, sempre acontece alguma coisa E olhem só, a árvore da realidade continua se expandindo no mapa Agora a gente pode ver, né, que algumas raízes dela aparecem, né, a oeste de torres tortas, tá? E outra coisa é que agora ela realmente chegou no Condomínio Canyon A gente já pode ver, né, uma pequena árvore crescendo aí no centro da cidade, né Que vai sofrer mutações muito, muito em breve E, rapaziada, um aviso bem importante sobre a skin do John Cena É que, aparentemente, né, alguns criadores de conteúdo receberam códigos aí da skin, né Da própria Epic Games Para estarem distribuindo, sorteando, enfim, pra comunidade nos próximos dias, tá? A Epic Games de vez em quando faz isso, né, dá códigos aí para os criadores No lançamento de um novo item de John Cena vai ser uma dessas skins, tá ligado? Então, se você, né, conseguir um desses códigos Você pode estar pegando a skin completamente de graça, né Isso depende, né, como que o criador vai fazer Se vai ser por sorteio, vai distribuir aleatoriamente Enfim, né, até o momento não sabemos, né, quais criadores brasileiros Pelo menos eu não vi nenhum anunciando, né, se já ganhou código ou não Mas geralmente, né, os mais conhecidos ali, né Tipo o Char Shock, o Patriota, o Derpon Ou seja, quero deixar avisado que não recebi nada, tá ligado? Então não espere, né, que vai distribuir algum código Porque eu, de fato, não recebi, né Mas, enfim, fique ligado Alguns criadores, né, provavelmente vão falar sobre o assunto Nos próximos dias, né E quem conseguir pegar os códigos, claro Vai estar se beneficiando com a skin completamente de graça E, mano, já estamos muito perto, né, do final do mês Hoje já é dia 26 Então, provavelmente, né, nos próximos dias Vai ser anunciado a skin do clube, né, do mês de agosto E olhem só, de acordo com o Licker Firemonkey A skin do clube, né, vai ser masculina E o codinome dela, né, nos arquivos se chama Desert Shadow Que traduzindo, né, significa, tipo Sombra do deserto, alguma coisa assim E muita gente, né, tá na expectativa que seja Essa skin aí, mano Isso que apareceu numa pesquisa feita pela Epic Aí há um tempinho atrás E por que a galera tá achando que é essa skin? Eu também não sei, tá? Sinceramente, eu não sei o que o pessoal, né Tá relacionando essa skin, né, com o nome Desert Shadow Se alguém, né, souber, por favor, comenta aí Mas muita gente, né, pelo jeito, gostou desse personagem, né Gostou aí dessa concept Ficaria feliz, né, se de fato Aí fosse skin do clube do próximo mês Mas enfim, né, nada foi oficialmente Anunciado e vazado, né De skin ali tudo Somente o nome dela mesmo E dia 31, né, que é o último dia do mês Cai no domingo Ou seja Com certeza, né, a skin vai ser anunciada Ou na quarta Ou na quinta Ou na sexta, tá? Então fique ligado, né Durante o final dessa semana Com certeza, né, vai ser anunciado pela Epic Vamos ver, né, qual skin vai ser Geralmente, quando é masculino A galera, né, reclama um pouco O pessoal prefere skin feminina Mas eu não sei, né As skins do clube, até que masculinas Estão sendo muito bem feitas aí, né Tomara que essa próxima Seja bem da hora E pro pessoal, né Que é interessado aí na história do jogo Olhem só que da hora, mano A gente pode ver nessa imagem aqui A representação, né De todos os personagens, né Todos os integrantes do set Aí nessas pedras, tá ligado Se eu não me engano Tá no mapa aí Desde o início do capítulo Mas enfim, né Fica ali no local, né Do próprio grupo do set No santuário, no caso E a gente pode ver, né Que cada uma representa um integrante Tem ali do fundação Paradigma A irmã número 1 A irmã número 2 O origem O visitante E também o cientista, né A gente pode prestar atenção Cada desenho de fato Remete a esse personagem Porque representa ali O símbolo que tem no visor Alguma parada que aparece No traje ali também Só que além de só, mano Tem uma pedra ali Que fica mais ou menos Perto do bosque gorduroso Que tem um símbolo diferente, né E claro Com certeza, né Tem relação com alguma coisa Epic Games não ia colocar Esse símbolo aí Por nada Então, mano Se você tem alguma sugestão, né O que seja esse símbolo aí Se é de algum integrante Do set do passado Ou um novo integrante Mas essa pedra Tá num local diferente Não tá junto com as outras Tá ligado Pode ser que seja também Representando, né Um vilão aí Da história do jogo Enfim Fica à vontade É pra comentar aí Caso você, né Um cara aí Que crie bastante teorias Seja interessado Na história do jogo também E olhem só que interessante, mano Pra quem curtiu bastante, né O evento da Arena Grande Que aconteceu no passado No jogo O show ao vivo Agora está concorrendo Aí no Video Music Awards Da MTV Olhem só o que o Ian Zitz Comenteu aqui A turnê da Fenda Com a Arena Grande Foi indicada Ao VMA de melhor performance Do metaverso Pra quem não sabe Na MTV Video Music Awards É uma das maiores premiações Da música americana E você pode estar votando Se você realmente Curtiu bastante esse show Você quer contribuir Aí, né Pra votação Tá ligado É só você entrar no site Da MTV E na barra de votos Lá e tudo mais Que você vai encontrar A sessão aí Que a Arena Grande É um evento dela Está concorrendo E aí na tela Vocês podem ver Os seis eventos Do metaverso Que estão concorrendo A esse prêmio Tem o da Arena Grande No Fortnite Blackpink No PUBG Mobile O BTS No Minecraft A Charlie X CX Eu realmente não conheço No Roblox Justin Bieber No Wave E 281 Pilots Que também aconteceu Aí no Roblox Então tá aí Os shows do metaverso Que estão concorrendo Se você realmente Quer contribuir Pra essa votação Pro Fortnite vencer Você pode entrar no site E estar votando aí E pra finalizar Só falando que Essa parceria Do Epic Games Com o WWE Não ficou somente No Fortnite A parceria também Vai estar chegando No Rocket League Como dá pra ver Vai ser lançado Alguns itens Com essa temática E também no Fall Guys Olhem só que interessante O Undertaker Pelo jeito Vai estar chegando Aí no Fall Guys Alguns lutadores E tudo Então tá aí Não vai ficar somente No Fortnite Se você joga A Rocket League É Fall Guys Jogos bem conhecidos Que pertencem A Epic E aí você pode Estar adquirindo Esses itens Aí também Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando Aqui do vídeo Comente embaixo O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você curtiu A skin do John Cena Ela vai ser lançada Nessa quinta-feira O preço não foi Anunciado pela Epic Mas eu acredito Que vai ser em torno De 1500 V-Bucks Lembrando como eu disse Alguns criadores de contudo Vão estar recebendo Códigos da Epic Games Para distribuir Para a comunidade Então fique ligado Nas redes sociais Dessa galera Que com certeza Eles vão estar anunciando Quem recebeu no caso Durante os próximos dias E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande aí Para um amigo seu Que gosta muito Do clube É um assinante recorrente Para ficar sabendo Que a skin do clube Do próximo mês Vai ser masculina E provavelmente Vai ser anunciada Até o final Dessa semana Se chama Desert Shadow Vamos ver O que a Epic Games Está preparando Para o pessoal do clube Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui